E é com imensa satisfação que eu vou chamar da aventura do ponte do maluco pra fazer essa com a gente Chega mais legal! Ave Maria, prazer é todo meu participar desse disco lindo, Asas Livres, rumo nesta! Assim! Me diga por que, o que aconteceu, por que nossas vidas tem que ser assim Me diga que vem, que volta pra mim, que eu me entrego a você Você se entrega pra mim A noite não durmo mais Minha vida não é vida, por que não te tenho, por que não te tenho amor? E pra você dedico essa canção Choro, choro Baby, can we lose some fine Choro, choro Baby, can we blow a mind Choro, choro Choro, choro Se você não podia existir Choro, choro Baby, can we lose some fine Choro, choro Baby, can we blow a mind Choro, choro Choro, choro Me diga que vai, não vai me deixar, que os meus sentimentos não vão machucar Me diga que se necessita de mim, que eu me entrego a você Você se entrega pra mim Eu sou por que, a noite não durmo mais Eu sou por que, minha vida não é vida, por que não te tenho, não te tenho amor? E pra você dedico essa canção Choro, choro Choro, choro Choro, choro Choro, choro Se você não podia existir Choro, choro Baby, can we lose some fine Choro, choro Baby, can we blow a mind Choro, choro Sabe que é amor um por si Choro, choro Se você não podia existir Choro, choro Baby, can we lose some fine Choro, choro Baby, can we blow a mind Choro, choro Sabe que é amor um por si Choro, choro Se você não podia existir Valeu, bonde do maluco, valeu Dan Valeu Rafinha, valeu Alain Delon, Cleitinho Os homens dos cabelos lisos e grandes É o bonde do maluco junto com as animas Todo mundo misturado Uh!